Começar o jogo no estádio Serra Dourada, apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, Walter na boca do gol, perde a Rossi. Retirei, cobre o arremesso, na grande área, a bola passa, olha o chute, a bola do Rossi. Retomada do jogo, é Marcão, virou para o Walter, tirou a zaga, insiste o Marcão, Walter, para o gol, uma bola, saiu lateralmente. Jogo encostado ali, o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo, buscou o Walter, na boca do gol, Marcão, 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 de carrinho, de carrinho, de carrinho. Ajeitou no peito o Rossi, para lá, para cá, clareou, limpou, cruzou, passou, fechou o ataque, chegou o Serra, dispara, chapa de pé, bate na zaga, limpou, foi o Ednei, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Rafael Silva penetrou o perigo, cruzou, na boca do gol. Como agora, vai atrás da jogada ali, o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, boca do gol, a bola passa. Pesa, acionando ali, o Senna, bola cumprida, o Rossi demorou, o goleiro saiu, tirou na cabeça, perigoso. Setor esquerdo, Felipe, saiu fora da grande área, recuada a bola para o Richardson, setor direito agora, cametar a boca do gol. Perde o Ceará, o Achei. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo, não chega ao segundo gol. Exatamente aos cinco minutos do segundo tempo, Goiás bola, Ednei, chutou para o gol, a poupa. Fez curva a bola, na retomada de jogo, Juninho, tabelando agora, setor esquerdo, o Patrick, Juninho, boca do gol, a bola passa, fica com Daniel Carvalho, chuta para o gol, tira o goleiro, rebatindo a bola, na cabeça, em gol. E gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Eta o Goiás, e ele é matador, ele entra para marcar, acaba lá o Leandro. Golando a bola para o Gamário, incumpridor para o Carlos Eduardo, penetrou, chutou de pé. 35 minutos passados no segundo tempo, olha a expectativa, olha o Ednei, bateu a bola, vai embora. E avança agora o Felipe, vai na grande área, limpou, clareou, chutou o Márcio, defendeu. Ataque do Goiás, na grande área, Léo Gamalho, virou, tirou a zaga, ficou com o Daniel Carvalho. Setor esquerdo agora, o Patrick, olha, chance do Goiás. Zero para o Goiás, o Achei limpou, uma primeira, segunda vez, chutou o Márcio.